É o rapaziada da internet que acompanha o trabalho Esse banjo aqui já tá vendido, meu amigo E o dono do banjo é o que tá filmando aí É meu tio Já comprou já Rapaziada que veio lá de Taipas, Peru? Jaraguá Jaraguá, Jaraguá é quase ali, é a mesma coisa Lá no pico, lá no pico Não fala assim, não, caralho Pedindo a música aí Te amo, eu te amo Acho que já tem gravado na internet aí O rapaziada tá tirando aí, ó Eu sei que eu te amo demais, amor Verdade, eu não sei mentir Na cara do coração Relativo Tava um beijo no seu calor Hoje eu ando feliz demais Vou sorrindo, medo e paz Meu amor, meu amor Vou primeiro novamente Talvez Amanhã quando o sol brilhar Eu conselho a te pôr Igualzinho, ó Todo dia te acordar Toda noite amar Relativo E pra sempre viver em paz Te fazer feliz Te fazer feliz Te fazer feliz Eu não sou o amor Me dispõe